Nós estamos vivendo um tempo de advento e tudo que se espera, se espera com expectativas, a ansiedade, se perguntando o que é que vai ser. Eu acredito que tenha sido esse o sentimento do povo que esperava pelo Messias. E quando ele vem, ele traz uma coisa muito importante. Ele traz um princípio de restauração, e traz também responsabilidade sobre as nossas vidas. E isso frustra as expectativas de muitos, mas isso aquece o coração de outros. E eu quero compartilhar com vocês brevemente sobre isso, sobre restauração. E para isso, vou ler o texto de Neemias, Neemias capítulo 1, que nos diz assim, A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, veio a Nani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e que se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração dos teus servos, que hoje faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei até aqui. Oremos. Graças nós te damos, Senhor, por esse dia de hoje, pela tua palavra, que diante de nós tem muito a nos ensinar que esses princípios e valores sejam uma realidade na nossa vida, no nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Neemias se deparou com uma notícia muito ruim. E, gente, notícia ruim. Chega rápido, não é mesmo? A história aqui não foge muito da nossa realidade. Quantas vezes nós não nos vimos preocupados, não nos vimos desanimados ou até mesmo machucados por uma notícia ruim que chega a nós. E, enquanto isso, nós precisávamos lidar com o desafio do dia a dia. Todos aqui conhecem muito bem o contexto em que Neemias está vivendo. Apesar do povo já ter retornado do cativeiro, Neemias não está ali junto com o povo. Ele vive num contexto diferente. Era copeiro do rei. Ou isso tinha ali as suas regalias. Tinha ali uma vida que, digamos, era uma vida boa. Uma vida confortável. E o que me chama a atenção na notícia que Neemias recebe é que essa notícia não o tocava diretamente. Como, por exemplo, uma mentira a seu respeito. Ou um atentado contra a sua vida ou a vida de algum dos seus familiares. Era uma notícia ruim, mas a respeito de um povo que estava vivendo em grande miséria e grande humilhação, como nos diz o versículo 3. E por mais que ele fizesse parte desse povo, a realidade dele era diferente. Nós conhecemos. Por mais que ele fizesse realidade, por mais que ele conhecesse aquele povo e tivesse apreço por aquele povo, a sua realidade era totalmente diferente. Neemias aqui revela um sentimento muito importante para os nossos dias, mas um sentimento muito escasso também nos nossos dias, que é a empatia. Neemias aqui revela uma empatia pela situação em que o povo se encontrava, seus irmãos se encontrava. O texto nos diz que Neemias se senta, que ele chora e que ele lamenta por alguns dias. E quando eu leio esse texto, eu sempre me pergunto quando foi a última vez que me sentei, que chorei, que lamentei pela situação de alguém, pela situação de um povo. E se eu faço algo com esse sentimento, com essa sensação que tenho diante de mim, é bem comum, num primeiro momento, a gente até se movimentar. Me lembro quando iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia, umas igrejas se movimentaram para fazer momentos de oração, para se juntar em oração, em favor daquele povo. A guerra continua, muitas coisas continuam fora do lugar. E já não somos mais um povo que se reúne para orar por essas causas. Porque elas não necessariamente nos tocam, e muitas vezes a nossa oração se dá só quando alguma coisa está em evidência, em manchete. Quando na realidade a gente precisava sentar, chorar e lamentar mais pelas situações que estão acontecendo. Mas, essa não deve ser a nossa única postura. Neemias demonstrou algo a mais que muda toda a história, que muda o cenário. Neemias, no versículo 4, o texto nos diz que, além de sentar, se sentar, chorar e lamentar, Neemias, jejua e ora. Ao jejuar e orar, Neemias tem aqui um encontro com a presença de Deus. E encontrando a presença de Deus, Neemias expõe o seu coração. Tem uma coisa que também nos falta é, muitas vezes, sinceridade diante de Deus nas nossas orações. Expor o nosso coração, seja com qual sentimento for. Eu olho para os salmos, eu vejo o Davi, em alguns momentos, louvando a Deus, contando as maravilhas de Deus. Mas, em outros momentos, Davi é extremamente frustrado, pedindo a Deus para que não retire dele o seu espírito. Em alguns outros momentos, Davi, irado, pedindo a Deus que matasse os seus inimigos. Essa sinceridade de Davi fez um homem segundo o coração de Deus. Algo que nós também precisamos ter como realidade em nossas vidas todas as vezes que nos deparamos com o Senhor. Todas as vezes que temos um encontro com o Senhor, precisamos expor o nosso coração, seja qual for o nosso sentimento, seja o qual for, seja o que for. Nós precisamos colocar diante de Deus. Neemias fez isso em sua oração. Nós lemos aqui, algumas de suas falas, faço confissão dos pecados que temos cometido contra Ti. Outra fala, temos procedido de forma corrupta contra Ti, não guardamos os mandamentos, não guardamos os estatutos. Senhores, estejam atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos. Aqueles que conhecem a história sabem bem que Neemias, depois disso, se posiciona diante do rei que ele servia, pede uma oportunidade de ir até Jerusalém para reconstruir a cidade que estava destruída. E ele encontra a favor diante desse rei. Ele vai para Jerusalém, em Jerusalém, se encontra diante do povo e anima o povo. Se nós lemos Neemias, capítulo 2, versículo 17, nós vamos nos deparar justamente com esse momento de Neemias diante do povo, animando o povo. Neemias diz assim, vocês estão vendo a miséria que nós estamos. Jerusalém em ruínas, os seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. O chamado de Neemias é um chamado para um ajuntamento. Ele reconhece a necessidade de um povo se unir em torno de uma causa, em torno de um propósito de reconstrução. E eu vou além desse versículo 17, versículo 18, Neemias continua dizendo, e lhes declarei a mão bondosa de Deus que meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Neemias aqui não faz um apelo apenas revelando ali as necessidades, a vergonha daquele povo. mas Neemias também traz para o povo, faz conhecida a bondosa mão de Deus que havia estado sobre ele, reanimando o seu coração e havia estado sobre ele diante do rei. Quando ele pede favor ao rei, ele é concedido. Neemias, ele conta as maravilhas de Deus para aquele povo e o povo tem o seu coração animado. E a postura daquele povo foi de se unir. e o texto diz que eles disseram, vamos nos preparar, vamos começar a reconstrução. Ninguém deixou Neemias lá sozinho, mas o povo se uniu a uma causa, a um propósito que eles identificaram ser do povo e um povo que era de Deus. No começo eu disse que o jejum e a oração mudaram todo o cenário. Mudaram mesmo porque levaram Neemias a essa intimidade. A intimidade com Deus nos traz ideias, planos, enche o nosso coração de propósito, enche o nosso coração de convicção, mas muitos de nós acabam não chegando nem perto dessa realidade porque ficam apenas no choro, ficam apenas no lamento e muitas vezes ou na maioria delas na murmuração. vocês provavelmente já ouviram muitas coisas como só tem problema na minha igreja, tô cansado dessa realidade, é muito difícil ser pastor na nossa igreja, as pessoas têm a mente muito fechada, essa igreja não tem mais jeito, o que tá acontecendo com a sede? Vocês provavelmente já ouviram muitas coisas assim, muitas pessoas sentam, choram, lamentam e às vezes se encontram numa posição tão confortável nisso que não mudam, não entendem o dever da restauração e aqueles que estão lutando para isso muitas vezes estão desfalecendo por não ter um povo ali se unindo a uma causa, mas Deus tá nos ensinando por meio de neemias a orar e jejuar diante dos nossos problemas, a buscar a sua presença em meio a notícias ruins, a ouvir a voz de Deus em meio ao caos, eu me lembro do profeta que diante de uma tempestade, um tormento, escuta a voz do Senhor como uma brisa suave, isso se chama assumir responsabilidades, assumir responsabilidade diante do Senhor, se dizer cristão é assumir responsabilidade, muitas pessoas ficam esperando serem chamadas, serem vocacionadas para começar a assumir uma responsabilidade sobre alguém, sobre algo, esperando boas condições ministeriais para desenvolver um ministério relevante, entanto, quando se trata da vida cristã, quando nós somos feitos filhos de Deus, filhas de Deus, nós recebemos imediatamente uma responsabilidade da parte dele, todos nós que aqui estamos, já fomos chamados por Deus, senão seria impossível sermos atraídos pela presença dele, se não tivéssemos sido chamados por ele, a questão é então, o que nós estamos fazendo com as responsabilidades que temos em nossas mãos, ah, mas não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo, ah, mas tem pouca gente, a gente não consegue, mas desde quando Deus precisa de um exército, de um batalhão, Deus precisa de coração cheio de disposição, desejoso de viver uma vida de santidade, que exerça fé nele, coração cheio de devoção, coração cheio de amor, e isso, a partir disso, Deus consegue incendiar uma nação inteira, Joésio falava sobre isso, sobre pessoas que nada temiam, senão o pecado, que amavam a Deus, se ele tivesse cem pessoas assim, ele poderia fazer algo na nação, na sua nação, esse é um propósito nosso, nossa igreja nasce diante desse propósito de trazer santidade bíblica, restaurar, reformar a nação, mas muitos de nós esqueceram disso porque se sentaram, choram, lamentam e não jejum, não oram, enquanto o jejum, a oração, não fizerem parte da nossa vida, o choro e o lamento vão continuar sendo, e se apenas nós que aqui estamos entendermos isso, diante de todas as pessoas que nós temos na nossa igreja, ainda assim eu digo pra vocês, coloquem isso em prática e com toda certeza colherão frutos da ação de Deus sobre a vida de vocês, inspirem pessoas, incentivem pessoas, contem as maravilhas de Deus, Salmo 9, versículo 1 e 2, nos diz isso, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, contarei as suas maravilhas, foi assim que Neemias animou o povo, como nós lemos, ele contou a respeito da bondosa mão de Deus que estava sobre a vida dele, e o povo reagiu, o povo reagiu dizendo, vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução, eu creio que Natal é um tempo de reconstrução, é um tempo de realinhar as nossas expectativas e colocá-las em Jesus, nossa esperança, é isso que ele faz, ele ressignifica muitas coisas, reconstrói outras, então a partir disso nós hoje podemos dar um testemunho que muda a realidade, chave para isso é primeiramente ter empatia, algo muito escasso, chorar e lamentar, mas também assumir as responsabilidades de orar, jejuar e consequentemente se posicionar, que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira, que o Senhor nos inspire a serem pessoas que realmente tem uma obra de restauração, uma obra de trazer sobre o coração das pessoas esperanças, por aquilo que Deus está fazendo e que vocês também contem as maravilhas de Deus sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, que Deus os abençoe, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por me permitir falar aqui e trazer algo ao coração de vocês, que eu espero que seja uma palavra de esperança, uma palavra de alguém que tem se encontrado com Jesus e a partir disso espera animar o coração do povo, Deus os abençoe, vamos Jesus. Deus os abençoe,